oi oi gente eu sou a tata e hoje eu vim conversar com vocês sobre amor e apego com a diferença que está num relacionamento aí ou então está sentindo alguma coisa por alguém não está sabendo identificar aquela pessoa que é super apaixonada por ti ou então que está se relacionando há anos que ela sente por ti afinal é amor ou é apego mas existe esse lance de apego como assim eu achava que era só paixão amor eu já não gosto mais da pessoa nesse meio tema ele se roubou tem lá já bem tem meu amigo teme amiga tem o lance do apego e é um lance muito tenso porque ele se confunde com amor né então assim a paixão eu tenho alguns vídeos que falam sobre a paixão vou botar no card aqui em cima pra você assistir aquela coisa maravilhosa gostosa que arrepia que faz você ficar louco praticamente louco se for fazer um diagnóstico assim quando a gente está apaixonado a gente quase é considerado louco loucura aquela coisa boa que ele frenesia aquela coisa que só quer ver a pessoa só imagina a pessoa pessoa não tem defeito tempo quisimos defeitos coração bate acelerado o teu corpo fica liberando endorfina dopamina tudo que é maravilhoso adrenalina lá no alto é a fase da paixão é como eu já falei pra vocês em vários outros vídeos aí passou essa fase começa a ver os defeitos da pessoa tu começa a ver quem a pessoa é verdadeiramente que até então eu digo que a gente fica com um óculos da paixão é que a gente vê a pessoa com uma lente assim cor de rosa que tudo lindo maravilhoso ou azul verde lá porque você acha que tudo fica ali maravilhoso ainda passa essa fase vem a fase do amor eu costumo dizer que o amor ele é uma escolha como assim tá óbvio que não cabeçudo pera pera seguinte passa a fase da paixão né começa a ver os defeitos da pessoa né mas tu ama aquela pessoa então tu escolhe diariamente é diária escolhe ficar com aquela pessoa permanecer ali do lado daquela pessoa aí tudo é resolve namorar casar e mora junto noivar sei lá qualquer qual diz quais são as suas crenças aí ele escolhe isso ficar com a pessoa isso é o amor romântico depois da paixão eu ia falar que isso é amor e botar ponto mas cara o amor não tem ponto e não existe assim ó ó gente esse é o jeito certo de amar a não se você tiver amando assim tá errado então cara tem coisas aqui que tu vai ouvir que tu vai dizer na real acho que eu sinto apego mas daqui a pouco tu vai ouvir sobre amor e tu vai dizer não não é acho amor aí tu vai pensar não mas eu acho que o meu parceiro minha parceira tá pegado em mim é apego não é amor então cara tudo é uma balança tudo é coisas que você vai ver aqui e consumir esse tipo de conteúdo aqui no meu canal aí depois pode procurar outras fontes em outros lugares e pensar e pensar sobre o relacionamento a outra coisa né não vai destruir tudo não vai terminar um relacionamento de anos de mesa enfim não vai se afastar de alguém que tu ama que tu gosta o que você está apaixonado por causa disso o apego ele é aquela obsessão que aperta o coração tá louco louca só de pensar e não ter um outro na tua vida ainda também eu sinto isso por um menino como esse faz duas semanas sim essa também é uma característica da paixão mas eu tô falando no quanto tá no relacionamento quando tu já conhece a pessoa muitos anos já passaram anos vocês moram juntos e mesmo assim só de pensar que aquela pessoa pode terminar contigo te dão um desespero vazio parece que ela vai arrancar o teu coração do peito que não vai conseguir viver imagina essa situação aí tu acha que tu vai morrer se a pessoa não tiver na sua vida tu acha que não tem condições eu não posso a feita essa pessoa mudança é horrível e a nossa tudo cinza terrível quando a gente ama alguém é óbvio que a gente não quer que essa pessoa se vá é óbvio que vai dar uma tristeza é claro que tu pensa não não quero esse jeito nenhum mas eu tô dizendo assim há uma situação imaginável você não consegue imaginar isso ou então tudo ao contrário que tem certeza que a pessoa jamais iria te deixar pessoa jamais farei alguma coisa contigo isso aí tá muito próximo de ser um apego porque tu viver para o outro viver pelo outro não é saudável tu viver pelo outro tá longe de ser amor quando é a moto vive por ti realiza seus sonhos a pessoa tá ali do teu lado ela vai ficar feliz ela vai vibrar contigo vai ser recíproco vai ser tudo muito mais leve tem isso também o apego ele é pesado o apego ele é sofrido o apego tem dúvida tem sofrimento ele tá pegado cara sabe aquelas frases assim são super romantizados tipo não me larga senão eu caio não solta minha mão senão eu caio tem umas frases prontas que são assim muito romantizados a gente aprendeu isso nos filmes nos livros de romance histórias criadas pensadas para vender eu tenho um vídeo que fala sobre romantismo que é muito legal se vocês quiserem assistir vale muito a pena já abre em outra linha para vocês assistirem depois mas quando a gente fica cobrando essa perfeição dos filmes na nossa vida diz anda tudo diz anda tudo sabe quando tá vendo um filme que pensa ai fulano não é assim aí a fulana não é assim diz andou cara dizendo volta para a vida real porque nunca vai ser igual nos filmes talvez por um período sim talvez por um tempo sem talvez alguma fase com alguma pessoa tu encontra aquela perfeição dos filmes mas depois a chance de passar é enorme quando tu fica projetando a tua felicidade na mão da pessoa eu só tô feliz se eu tiver contigo eu só sou feliz se você viver ao meu lado você me faz feliz eu quero você aqui como se você fosse um objeto eu olho pra você e você me faz feliz você estando aqui me faz feliz você conversando comigo me deixa feliz mas tu não para para pensar em momento nenhum se a pessoa tá feliz sabe quando tem esse lance desse egoísmo que a eu tô feliz então show é isso que eu quero não tá tudo bem eu tô feliz eu tô me sentindo feliz então tá tudo bem nunca para para pensar se colocar no lugar do outro pensar será que tá legal pra ele será que tá legal pra ela será que ela tá feliz aqui nesse relacionamento também isso também é um indício forte de apego que tu tá pegado por quando a gente ama de verdade a gente quer tá vendo a pessoa bem a gente quer tá vendo a pessoa feliz é a pessoa tanto feliz tu vai estar feliz quando tu só olha pra ti só pensa em ti eu não tô falando de ti pode ser o teu parceiro da parceira ou pode ser alguém que tu conhece ou talvez lá os seus pais ou seus amigos e aí tu vai poder dar um toque pra ele quando a pessoa só olha pra ela e ela tendo feliz com a outra tendo ali do lado tá bom isso não é louca esse apego quando tu ama porque a outra pessoa esteja bem também esteja feliz também seja fazendo coisas que ela gosta são os detalhes que a gente vê a diferença sabe e outra coisa ninguém tem obrigação de suprir a falta o vazio que tu sente quando tu tá sozinho aquela coisa se tu não tiver bem contigo mesmo ai meu deus eu não sou isso todo dia é mas é real se tu não tiver bem contigo mesmo não é alguém ali tendo ali de enfeite na tua vida que vai fazer ficar bem por ali não é amor numa relação de apego também nunca tá tudo 100% bom é parecido com uma relação que tem carência que a pessoa tá com a outra só por causa da carência que falta nela é isso que eu acabei de falar é tem um vazio tem uma coisa que tá mal resolvida ali a pessoa tá com a outra só porque ela tá carente é muito parecida com a sensação de quando está num relacionamento só por causa de apego nunca tá tudo 100% bom vai ter um momento que vai estar legal vai ter uma viagem que vai ser massa vai ter um dia que vocês vão sair vão fazer não sei o que vai estar super divertido mas aí sempre volta com uma cobrança com a situação chata com uma coisa pesada negócio não é leve o relacionamento não fui vocês não conseguem passar dois dias três quatro uma semana de boa tranquilo rindo e um ajudando o outro e a hoje a gente faz uma coisa porque tu gosta amanhã outra coisa porque eu gosto nunca fui é sempre uma coisa que vai sabe assim vai 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 empacando vai empacando tem um vídeo muito bom aqui no youtube eu vou deixar aqui na descrição pra vocês que fala sobre amor e apego de uma monja já suma tem vim não sei dá certeza se eu pronunciei certo o nome dela mas ela fala sobre o amor romântico realmente que love é vou botar aqui na descrição e ela fala assim o apego disso eu te amo por isso eu quero que você me faça feliz aquilo que eu falei agora pouco tem necessidade de ver a pessoa ali do teu lado como se ela fosse um troféu um bonequinho que vai ficar te complementando na vida é mais tudo feliz tá show de bola a pessoa dance o amor diz eu te amo por isso eu quero que você seja feliz tem deus sente a necessidade de ver a pessoa feliz amar isso cara amar é desejar felicidade do outro não só falando de amor romântico de relacionamento de conquista quando tu ama alguém toma tua mãe por exemplo que tu quer ver ela feliz não tem nenhuma situação em que tu veja atualmente vai ver ela triste que tu vai ficar feliz nenhuma isso é amor puro amor se ela tiver fazendo uma coisa pra ti se matando se desgastando trabalhando passando dificuldade ou tá com problema de saúde por causa de ti vai te fazer feliz não vai te fazer feliz porque ela bem que ela feliz ali do teu lado isso porque tu ama sua mãe só um exemplo do amor tu sente que tu tá ali tem uma segurança mas não é prisioneiro dá pra imaginar isso dá para entender se sente isso que bom deixa aqui nos comentários como é que tem um relacionamento como é que tu tem sentido tu se sente seguro mas não prisioneiro isso é muito bom isso é muito legal agora quando disse tu se sente não é seguro alguma prisão aí não é amor o amor ele te incentiva quando a pessoa ama outra pessoa mesmo ela quer ela vê ela feliz igual falei ela quer ver ela bem ela quer deixar que vá aquela coisa deixa aí se voltar é porque era pra ser é isso aí cara quando é amor quer que a pessoa vá porque sabe que ela vai voltar porque tu ama ela e o sentimento que tu tem por ela é tão lindo que tu quer ver ela bem feliz não e mesmo com esse lance de a é lindo e leve deixa fluir o amor romântico ele também tem defeitos tu consegue ver os defeitos da pessoa mas igual eu falei tu vê os defeitos e tu escolhe ficar com ela ao lado dela não quer aprisionar pessoal não quer que ela seja tua tem defeito no meu relacionamento não é amor não não mesmo tem defeitos de bola continua sendo amor sabe aquela coisa assim de tu parar do lado da pessoa e ficar em silêncio está tudo bem o silêncio não tem uma cobrança uma coisa bem 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 legal de perceber quando é amor para do lado da pessoa e o suspiro é longo é confortável tanto teu para ela quanto dela na tia tipo ai sabe assim mas quando é apego é uma inquietação a equitação é tão grande que a ansiedade não deixa tudo que que a pessoa sai então aquela respiração ofegante é aquela coisa inquieta porque cidade não vai deixar com aquela pessoa queira que tu vai embora então não tem suspiro longo no amor de suspiro longo aí a gente chega num ponto que tem uma semelhança entre relações que tem muito amor e relações que tem muito apego são relações de anos de anos aí tu vai me dizer ai quando as duas pessoas se amam o relacionamento é longo tá quando tem apego a eu acho que a pessoa vai perceber nem um negócio de zandra não porque tem apego muitas vezes duas pessoas que se amam terminam por amor gente acredita ver que está atrapalhando a vida da pessoa e você a força da pessoa por amor agora quando é apego é um negócio lhe tá emaranhado pessoa não consegue identificar o apego é muito mais difícil de terminar é muito mais difícil de conseguir se desvincular daquela pessoa porque está pegado não tem fluidez sabe então só para terminar aquela coisa quanto mais eu leio estudo entendo sobre isso eu vejo que amor e apego são coisas diferentes então separem isso na cabecinha de vocês tu tá vendo que tu tá passando por situações de apego em teu relacionamento não é para tu pegar a tua pegada então quero me desapegar ou então ai acho que ele ela tá muito apegado muito apegado em mim então sai eu não quero não cara conversa 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 poucas vezes essa relação de apego foi desenvolvida por causa de excesso de não excesso de amor não existe excesso de amor né mas por causa que vocês se amavam tanto que acabou criando um medo de separar só que você é uma pessoa a pessoa é outra pessoa sempre vai ser você se amando ou não você estando juntos ou não tudo aqui a pessoa dele se tiver apego só vai ficar um emaranhado que não adianta nada tu vai deixar de ser feliz de ter as suas vontades de realizar os seus sonhos ea pessoa também é muito mais difícil de viver assim porque você ficou mais pesado ao invés dos dois serem leves e que deixarem fluir fica mais pesado então de novo não é para terminar relacionamento por causa desse vídeo não é para poder para identificar que ai deus aí a gente está pegado não cara conversa e chama teu parceiro chama tua parceira e fala assim olha só esse vídeo aqui se tu conhece algum amigo alguma amiga algum casal aí que tá que tu acha que tem um relacionamento um pouco assim às vezes seus pais sei lá manda esse vídeo para eles espero que possa ajudar de alguma forma manda pelo whatsapp sei lá faz esse vídeo à frente porque cara assim né ninguém ensinou a gente amar tu pode para a escola aprender a falar inglês pode fazer curso de algum esporte pode fazer curso do que tu quiser de maquiagem de culinária agora não existe curso de como se amar a gente não sabe a gente vai aprendendo na vida a gente vai apanhando na cara e é assim cara então um dos motivos de eu ter criado esse canal para falar sobre amor romântico é por isso porque é muito difícil a gente aprender é muito difícil a gente achar conteúdo é fácil e simples da gente entender e que possa fazer a gente refletir um pouquinho mais pensar um pouquinho mais sobre os nossos relacionamentos sobre como que a gente está se relacionando amorosamente né espero que esse vídeo possa ter te ajudado um pouquinho se não ajudou mandar para alguém acho que você vai curtir esse vídeo aqui também tem mais vídeos nessa playlist se inscreve no canal foi isso um beijo tchau